Estamos à procura das figurinhas lendárias. Diogo e Cássia. Vamos abrir as figurinhas. Cássia vai abrir primeiro. Eu acho que veio, Nath. Acha? Força. Olha. Nath, você achou uma plumos. Argentina. E o resto é comum. Nervoso aqui tudo, tremero para o pacote de figurinhas. Olha só. Vamos ver. Cássia. Pipa. Também não. Diogo agora vai. Não. 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 Cássia é a última. Cássia é o por hoje. Cássia também nada. Opa. Cássia esqueceu para trás. Não. Não. Eu consegui uma pelo menos. Por hoje não teve nada. Conseguimos só uma prata da Argentina. O time da Argentina de 1978. Vou pegar na bomba. Vou pegar na bomba. Será ele? É melhor. Agora vocês estão. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. E deixe seu like aí.